Oi, gente! Estamos de volta! Depois de um longo hiato, sim, alguns meses até sem gravar vídeo pro canal, sem publicar vídeo aqui, nós estamos de volta com vídeos aqui no Simbora Viajar. E esse vídeo, como você já deve ter visto aí pelo título, na verdade, inicialmente é uma forma da gente se desculpar com você que é inscrito nesse canal, ou se você está assistindo e ainda não é inscrito, já pode se inscrever, certo? Simbora Viajar é um canal que se propõe a conversar sobre viagens, especialmente viagem por conta própria, em que nós mesmos organizamos nossas viagens e, enfim, viagens e afins. E esse é um vídeo, então, pra justificar, pra se desculpar com você por esse tempo que a gente precisou dar aqui no canal, se justificar e falar um pouquinho do que está por vir aqui no canal. Antes de mais nada, eu quero pedir desculpa porque nós simplesmente deixamos de publicar os vídeos e não aparecemos aqui pra dar nenhuma satisfação. Então, a gente deve desculpa, sim, porque nós temos um público já, nós temos inscritos, pessoas que nos acompanham aqui ou nas nossas redes sociais. Mas como é que eu posso falar de uma forma mais objetiva? Existem processos, etapas na nossa vida, algumas coisas a gente pode compartilhar, outras não. Então, algumas coisas, mesmo que a gente decida compartilhá-las, a gente tem um tempo certo pra isso. E esses últimos dois meses foram dois meses em que eu estive me preparando pra etapas futuras da minha vida em família. E foram dois meses que precisaram muito da gente. Eu costumo falar pra algumas pessoas, alguns amigos, quando a gente tá conversando sobre projetos e tudo, que existem momentos na nossa vida que pra gente avançar, a gente precisa frear. Não sei se você que está assistindo esse vídeo concorda com isso, ou se entende o que eu tô querendo dizer. Mas, às vezes, a gente precisa desacelerar, às vezes a gente precisa se reorganizar, priorizar determinadas coisas e foi esse momento que a gente precisou passar. Eu acumulei algumas coisas de trabalho associado a coisas que estão por vir e que vocês vão já saber, calma, né? Nós vamos compartilhar com vocês, chegou o tempo de compartilhar com vocês. E, por causa disso, nós precisamos parar por um tempo aqui do canal, pra se organizar, pra entender o momento e pra se dedicar ao momento que nós estávamos, então, vivendo. Além disso, quem me acompanha nas minhas redes sociais, no meu Instagram, se você não acompanha, meu Instagram vai estar aqui no box de descrição, também na tela, em algum lugar, né? Mas quem me acompanha sabe que no último mês eu passei por uma cirurgia, uma cirurgia plástica, e aí eu precisei me organizar no pré-operatório, no volume de trabalho que eu tinha pra deixar pronto, pra não estar sobrecarregada de um pós-operatório. E hoje faz exatamente 31 dias que eu operei. Aliás, sobre isso, sobre essa cirurgia plástica, eu criei um outro canal aqui no YouTube, que eu vou deixar linkado aqui também, onde eu me proponho a falar um pouquinho mais sobre... sobre a minha vida pessoal, sobre assuntos, né, assim, que fogem um pouquinho desse contexto de viagem. Então, foi basicamente isso que aconteceu. Nós estávamos nos organizando pra dar um passo muito grande na nossa vida como família. Tô gravando aqui pra vocês, mais atrás da câmera, que está meu esposo e o meu filho caçula, né, filho? Pode falar, filho. Diz oi. Oi. Né? E aí, o que acontece? Que passo é esse, tá, Sila? Nós estamos de mudança. De mudança, não de cidade, nós estamos de mudança de país. Isso mesmo. E aí a gente precisou, esses últimos meses, correr atrás de documentação, se preparar em termos de estrutura, casa, enfim, tudo, né? E a gente vai conversar mais sobre isso. Esse vídeo é só pra dizer que o canal não acabou, o canal não está inativo. Nós demos essa pausa porque nós precisávamos nos organizar e nós entendemos que a gente precisava fazer isso em off, a princípio, pra só agora estar compartilhando com vocês. Mas sobre esse passo que nós vamos dar, sobre essa mudança, como isso vai interferir, inclusive no nosso... se embora viajar no nosso canal, nós vamos falar no nosso próximo vídeo. Então eu já conto com vocês, a partir dessa semana nós já voltamos à nossa programação normal aqui no canal. Se você está assistindo, não é inscrito, já se inscreve, deixa o like nos nossos vídeos e até o próximo vídeo com mais novidades que nós vamos ter aqui no Se Embora Viajar. Desde já, gente, obrigada por continuar aqui, por entender e por continuar nos acompanhando. Tchau!